Bem pessoal, mais um vídeo aqui do canal ITEC Pessoal, eu estou com esse PC aqui, que ele está com defeito Bem curioso, e se o seu estiver igual, você vai poder consertar baseado no que eu vou te falar aqui Que eu já acabei consertando ele, mas eu vou dizer qual era o defeito que ele tinha Bom, esse computador estava com o seguinte defeito Você ligava ele, ele funcionava normal, passava 5 minutos, tudo bem, 6 minutos Ele desligava o vídeo, mas as ventoinhas da fonte continuavam funcionando, normal Continuavam funcionando, e o vídeo apagado E o monitor se apagava, e claro, o monitor continuava funcionando, só que não dava vídeo Aí, a primeira coisa que você vai pensar, que está com defeito na placa de vídeo Mas não era a placa de vídeo, olha que interessante Não tinha nada a ver com a placa de vídeo, eu testei inclusive 3 placas de vídeo nesse PC Então ele se desligava aproximadamente 7 minutos, as vezes durava mais, as vezes durava menos Mas se desligava só o sistema, mas tudo ficava funcionando, né, normal Bom, aí eu fui testando as memórias, tirei uma memória, coloquei, deixei só uma E mesmo assim continuou com defeito, foi, foi E eu cheguei a conclusão que não era defeito na placa Eu cheguei inclusive a lavar ela, vocês podem ver aí que ela está limpinha Cheguei a lavar ela, lavei essa plaquinha todinha Deixei secando por 5, 6 horas no sol E o defeito continuou Aí eu disse, então não é a placa Tudo bem que isso não é conserto, lavar uma placa Mas tira alguns curtos Mas aí eu já tirei a conclusão que não era vídeo Eu tinha botado outros vídeos, não era memória E a única coisa que poderia ser, seria a fonte que também não foi Que eu já testei outras fontes Tenho 3 fontes aqui, botei todas as 3 e continuou com defeito Então na minha mente só poderia ser ou o processador Que é um riser, um riser 5 Ou o HD Porque eu sempre deixava o HD conectado Sempre deixava o HD conectado Quando eu ia fazer os testes Aí que que eu fiz, tirei o HD Desconectei o HD E liguei E botei lá no setup E ficou lá no setup Tempo, tempo, tempo e não se desligou Então eu cheguei a conclusão que poderia ser o HD Aí que que eu fiz Conectei realmente o HD E ele ligou Entrou no sistema e se desligou Aí que que eu fiz Eu peguei esse HD Eu não sei se vai ser o mesmo problema que vocês Eu consertei o HD Mas consertei dessa maneira aqui Agora está funcionando perfeitamente Eu peguei o HD E peguei o maçarico Que eu já fiz até um videozinho para o meu canal Peguei esse maçarico E liguei ele Veja bem Não é para deixar queimar Peguei o maçarico E fui colocando assim Quando eu percebi que a placa estava bastante quente E principalmente Eu coloquei aqui Que é o processador Desse HD Que é o chipzinho que controla o HD Você pode ver aqui É o fundo dele E aqui tem mais um Bom E quando eu vi Que a placa estava bastante quente Mas não a ponto de queimar Aí eu desliguei Esperei um pouco esfriar Coloquei realmente na máquina novamente E o defeito foi corrigido O computador não está mais se desligando Ontem inclusive Joguei horas e horas de GTA Saanda E não se desligou mais Então se você tem Computador com esse defeito Pessoal Essa faca está aqui Por conta do Do biquinho da placa de vídeo Se você tem Computador com esse defeito Troque o HD Se você não tem outro HD Eu tenho outro HD Aqui O SSD Mas é muito pequeno 60 GB Se você Não tem outro HD Você tenta esse truque aí Você esquenta aqui Você esquenta Porque se tiver Alguma poeira Ou qualquer coisa que seja Danificando aqui Os componentes Ela vai Praticamente vai queimar Ou vai sair Ou se tiver alguma oxidação Vai sair também E O HD volta a funcionar Se você puder Desparafusar Melhor ainda Você passa um álcool isopropílico E depois Bota no sol Só a plaquinha E Provavelmente vai funcionar Se você tiver Com o computador Com o HD Bom O defeito aqui Foi corrigido O computador Joguei horas e horas E não se desligou mais Então O defeito Tão beixa A gente não Se dá conta Que o HD Pode danificar O computador Eu estranhei Porque Não é normal Apagar o vídeo E o computador Ficar funcionando E não dar vídeo mais Primeira coisa Todo mundo vai pensar Que é a placa de vídeo Mas não era Então é isso pessoal Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Da dica aí E se o computador Estiver desse jeito Se desligando E funcionando ainda A ventoinha Troque o HD Primeiro troca as memórias RAM Bota só uma Se você tiver duas E depois bota outra Né Tire uma E bota outra E se voltar a funcionar De novo Beleza cara Mas se não voltar Teste o HD Troca o HD Esses bichinhos Queima também E prejudica O sistema aí Então é isso pessoal Até a próxima Valeu